Espírito, alma e corpo, confeto a Ti, Senhor, com morte a verdadeira, em sobração de amor, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó Deus, Senhor, do sangue, do céu, o vento selar, mas o Teu, ó Jesus Cristo, o sangue me comprou, eu quero a Tua graça, pois Deus te soube, eu, a Deus te ensinou, em Cristo vivo altar, ó Deus, Senhor, do céu, do céu, do céu, o pão e o sangue tem nothing to say, Segre a alma que pedi a ti, acerta o céu e eu. Tudo há me esforçado, em Cristo vim voltar. E esse pão do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Eu, o meu Deus forçado, em Cristo me voltando, olha, se for o céu. Eu, o meu Deus forçado, em Cristo me voltando, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, em Cristo me voltando, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, em Cristo me voltando, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, em Cristo me voltando, olha, se for o céu. Eu, o meu Deus forçado, em Cristo me voltando. O meu Deus forçado, em Cristo me voltando, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha, se for o céu. O meu Deus forçado, olha.